Todos os amalequitas E o que foi que Saul fez? Ninguém perde o trabalho de Deus O que foi que Saul fez? Foi a guerra, quando chegou na guerra Aquelas ovelhas e aquele soldado mais fraco E aquelas ovelhas fraquinhas Ele saiu atingindo a todos E o rei logo se evadiu Se escondeu, ficou lá escondido As ovelhas cortas do rei Ele tomou posse Das ovelhas todas e disse, vou levar pra lá Aí ele trouxe pra cá, pra onde ele morava E trouxe, e o que foi que ele foi fazer? Alguém trazendo isso, vou agradar a Deus Não se agrada a Deus, irmão, desobedecendo Agrada a Deus na obediência Deus não mandou ele sacrificar Ele não era sacerdote Ele era rei, cada um no seu lugar Aleluia Teramá, camá, chúrbia Cada um no seu lugar Levita, ele evita Aleluia, chúrbia, canta Profeta é profeta Sacerdote é sacerdote Juiz é juiz Aleluia Oh, glória Discípulo é discípulo Apóstolo já é apóstolo Aleluia Bendito seja o nome do grande Cada um no seu lugar Aleluia Bendito é Deus Foi por isso que o Luzia morreu Foi por isso que o Luzia foi leproso Porque foi fazer o que não devia Achou que era rico e poderoso Foi oferecer sacrifício E oitenta sacerdotes Não estou equivocado Entraram no tempo E saia daí, rapaz Porque ele já está inferido Olha a tua testa Porque para oferecer lá Tinha que ter um negócio na testa Santidade para ouvir o Senhor Era como uma faixa E na testa dele não tinha mais santidade Tinha, aleluia Uma lepra Lepra na testa E o Senhor já vai correr aqui dentro Não sai Empurrado Ele saiu E ficou leproso Perdeu o poder de rei Luzia Perdeu tudo Foi leproso E morou numa casa sozinha Um leproso E até o Senhor Pelo reino no seu lugar Aleluia Oh glória Deus quando quer irmãos Deus quando quer O nosso Deus é grande O nosso Deus é grande É o todo poderoso É o todo poderoso Aleluia E Saúl trouxe todas as ovelhas Ou melhor As ovelhas melhores Lá dos Amalequitas E foi oferecer a Deus Foi quando Quando Samuel chegou e disse Saúl Tem tanto prazer em Deus Em holocausto Em sacrifício Do que obediência Deus não quer isso não Saúl Deus quer obediência E não quer esse sacrifício Tontinho Matar-se vaca e gorda Ou ovelha gorda e tal Mas não aceitou Por quê? Deus não quer mais irmãos As coisas do mundo Não me julgam com ele não Porque ele trouxe lá Dos inimigos de Deus Dos Amalequitas Trouxe as ovelhas de lá E veio oferecer No altar de Deus Deus não aceita mistura Ele é santo Poderoso De poder De presente Aleluia E o deficiente Sabe de tudo Deus é santo E só compartilha Com a santidade É por isso que ele está aqui Porque esta casa é santa O povo é santo O povo é santo O louvor tem que ser santo A pregação tem que ser santa A mente tem que ser santa Os pés tem que ser santo As mãos tem que ser santa Aleluia Ela é vítima ou vinte e um Tem que ser santo Todo santo Todo santo Para a glória de Deus O glória Aleluia 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 O glória Aí Deus reprovou Deus reprovou Saúl Porque fez uma coisa Que Deus não tinha mandado Deus disse É para acabar com os Amalequitas Ele mandou você trazer E ele colocou a vida do rei Era para ter acabado com tudo Irmão A operação de Deus O suençamento de Deus Não pode ser impedido Não pode ser encrustado O juro de Deus Não pode ser Oh glória Aleluia Aleluia Oh glória Oh glória Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Aí diz a tua amiga Pois a lição que liga Um e um Pô no povo Diz assim Pois ele é soberano E faz tudo o que lhe apraz Tudo o que lhe apraz Tudo o que lhe agrada Tudo o que lhe deseja Salmo 135 Verso 6 135 Verso 6 Salmo 135 Verso 6 A lição é muito extensa E realmente Não tem que mais estar toda não Salmo 135 Verso 7 Tudo o que o Senhor quis Ele o fez Olha aí Nos céus e na terra Nos mares e em todos os abertos Oh glória Salmo 135 Verso 7 Muito obrigado Tudo o que ele Tudo o que ele quis Tudo o que ele quis Ele fez Um malo Um abismo E tudo Tudo o que ele quis Ele fez Só que ele pode fazer tudo o que quer Ele Porque ele é absoluto Ele é soberano E ele é poderoso E ele sabe o que faz Então Ele é quem tem poder Para fazer tudo isto E muito Mais Tudo isto E muito mais Glória a Deus Aí diz aqui Salmo 115 Verso 3 115 Verso 3 Salmo 115 Verso 3 Mas o nosso Deus Mas o nosso Deus Está nos céus Ele faz tudo Tudo o que me apraz Tudo o que me agrada Oh glória Ele faz tudo O que me agrada Bendito é Deus E realmente O todo poder Está sobre O seu comando Não é? Ele é quem comanda em tudo E também Em todos Em tudo E em todos Aleluia E só ele é quem tem poder Para fazer isto E muito mais 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 6 A 8 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 6 Ele faz o que quer Porque ele é Todo-Poderoso 1 Samuel 2 Verso 6 O Senhor é o que tira a vida O Senhor é o que tira a vida E dá a paz E dá Como é? E dá a paz E dá a paz E dá a paz? Não Ele tira a vida E a dá Não é? E a vida É Vamos lá Vamos a responder Depende da vida Vamos ver Isso Isso Muito bem Obrigado Leia aqui Mãe Para os irmãos da piscina também Ajuda o nosso irmão O Senhor é o que tira a vida O Senhor é o que tira a vida E a dá Vai descer a sepultura Não fecha não Fecha não Vai descer a sepultura E a paz Tornar a subir dela É o doutor E a paz Tornar a subir Terra Versículo 7 O Senhor Empobrece Veja aqui Todo versículo O Senhor É Ele O Senhor Empobrece Também enriquece Ele abaixa Significa Ele humilha E também exalta Versículo 8 Levanta do pó Quando Ele quer Ele levanta do pó Desde o esterco Desde o futuro do esterco Exalta o necessário Exalta o rapaz Necessitado Quem tiver Exalta o necessário Para o fazer Aceitarem do piscina Sabe por que exalta? Não exalta o cor de exalta não Para fazer Aceitarem cadeira de príncipe Para o fazer Dá o trono de glória E para fazer Dá o trono de glória Porque do Senhor São os alicerces Porque do Senhor São os alicerces Da terra E o acentou Sobre o mundo E Ele acentou Sobre o mundo O acentou Sobre o mundo O glória Será que esse Deus É grande irmãos? Será que Ele é poderoso? O glória Ele faz Descer A sabedura Ele levanta dela Ele tira do pó Vai sentar na cadeira De príncipe Ele dá a vida E atira Porque Ele pode fazer isso Somente Ele E outros jamais Ele é realmente O todo Poderoso Aleluia O todo poderoso Por isso Ele É poderoso Para cumprir Todas as suas Promessas Romanos Capítulo 4 Versículo 21 Eu vou terminar por aqui Para não enfadar vocês Não vai dar tempo De nós outros Romanos Capítulo 1 Versículo 4 Versículo 21 E estando certíssimo De que O que Ele Tinha prometido E estando certíssimo Do que Ele Tinha prometido Também era poderoso Também era poderoso Para fazer A Bíblia diz Que Móis Abraão Estava certo Ele estava certo Esse Paulo Versículo 18 O versículo 18 Que fala Bem, vai Vai para o versículo 18 Vai O qual em esperança O qual Isso era Abraão O qual em esperança Ele creu contra a esperança Ele creu contra a esperança Que seria feito Pai de muitas nações Que Ele seria feito Pai de muitas nações Conforme o que Ele fora dito Conforme o que Foi dito a Ele Assim será Tua descendência Assim Podia ter assim Assim Abraão Será tua descendência E não enfraqueceu Na fé É 4 de 18 de Romanos Já está em 19 E Abraão Não enfraqueceu Na fé Nem atentou Para o seu próprio corpo Já amortecido Pois era de quase 100 anos Ele já era de quase 100 anos 99 Nem tomou Para o amortecimento E nem tomou Olhou para o amortecimento Porque Deus é todo poderoso E não duvidou E Ele não duvidou Da promessa Por incredulidade Eu jamais serei Não vou duvidar Minha mulher está com A minha mulher está com 89 anos E eu estou com 99 Aleluia Eu tenho 10 anos Na frente da minha esposa Ela tem 10 anos Mais velha do que eu Já passou o costume Das mulheres Ela não aguenta mais Se aparecer com o bebê aí Alguém vai dizer Que é o neto dela Mas não tem problema Não é neto não Vai ser filho É filho da minha mulher É meu filho Eu sei que a minha velhinha Está cansada A idade está de ir embora O corpo já está amortecido Eu já estou velho Quarto de 100 Em 99 Mas tem problema não Vem mais aí Mas foi fortificado Na fé Mas foi fortificado Na fé Cada dia E dando glória a Deus O segredo da minha A vitória irmão Está sendo Aleluia Em glorificar a Deus Dizendo eu creio É dizer como disse Jó Eu creio Eu creio Que meu Redentor Eu creio Eu creio Deus prometeu Ele vai fazer Chegou 2016 Aleluia Deixa essa água rolar O que há de mim virá E não tardará Pelo pouco chute de tempo Ele virá Ele virá Ele virá Aleluia Porque necessitar De paciência Antes fazei a vontade Do Senhor Para que depois alcanceis A promessa Faça a primeira vontade De Deus Que depois vem a promessa Quem faz a vontade de Deus A promessa de Deus Se cumpre O segredo é fazer A vontade de Deus Para depois a promessa Ela se cumprir Não recue Não baixe a cabeça Não desiste Aleluia Porque o Todo-Poderoso Ele diz assim Nesta tarde para você Eu faço Operando Eu quem perdi Aleluia Esse que meu ouvido Não está gravado Para não ouvir Minha mão está encolhida Para que eu não possa operar Não possa salvar Ele salva Ele cura Ele batiza Ele renova Ele cumpre a promessa Cumpre promessa Aleluia No fato Seja Deus Ele é grande Muito grande Poderoso Glória Olha Ele é tão poderoso Eu quero terminar agora Para não enfadar vocês Ele é tão poderoso Se ele tivesse dirigindo Um conto hoje aqui Se fosse Jesus Hoje aqui Se ele tivesse pregando Aqui agora Como eu estou Ele ia fazer coisa diferente E você ter ficado de mirada Porque agora Eu estou pedindo Para um aí Que o outro lê E eu estou lendo Aqui na minha lição Em Bíblia Se ele tivesse aqui Ele ia chamar um cego Para ler a Bíblia Ele é poderoso Desveitar a cerveja Olha aí Porque ele dá visão Oh glória Se ele fosse mandar Alguém tocar o instrumento Ele ia chamar aquele homem Da mão de mirada Olha Sabe a tua mão Não vai tocar o instrumento É coisa diferente Deus faz coisa dela Aleluia Oh glória Oh glória Se ele fosse dizer assim Quem diz amém Ele ia chamar aquele gado E aquele mudo E só A tua Tu vai parar de ser gado E mudo E sumo Tu vai ouvir Daí glória o meu nome E aquele mudo E dizer glória Ele ia botar o gado E o mudo Para cantar o linda Para cristão Se ele desistir O mudo Ele faz coisa grande Irmão Porque é só ele É quem faz Oh glória Aleluia Meus irmãos Não querem ir mais além Aleluia Conforme vocês O costume das mulheres Não tinha mais Aquele período O feto Que ela tinha Aleluia Fertividade E não tinha condição Além de perder o período Da fertilidade Ela também era estéril Tinha duas portas Para fechar Para não acontecer Um menino Não nascer menino Glória a Deus E o velhinho Por quase 100 anos De idade Mas o que prometeu É fiel O que prometeu É fiel Irmão Parece que Parece que eu estava Vou agradecer agora Que já vai dar 4 horas Parece que eu Parece que eu estava Lá no meio deles Ali Tentando com ele Quem sabe Os vizinhos De Abraão E Sara Apareceu Meu irmão Abraão Apareceu E esse netinho Já é do Isaac Ou já é de alguma pessoa Isaac não Que ele não tem nascido Esse netinho de quem Em maior Casou ele Porque ele Maior ainda está pequeno Ele está lá Com os seus dos Para frente Esse menino Esse menino E um por aí Quem é esse menino É neto Ô senhora Sara De que esse netinho Quem estava aquela velhinha Com um menino Ali com os braços Dizendo Neto não Viciado A respeito Meu Deus Isso aqui é a promessa Do Senhor Isso aqui foi O que Deus me prometeu Eu ainda estava Lá na terra Lá do meu Do meu sogro Aleluia Junto com o meu marido Lá junto com o meu marido Aleluia E Deus me fez promessa Em Gênesis capítulo 12 Diz que eu saísse Da terra Nasceu eu Ou ele E ainda veio Aquele atribulado Ló Que deu um trabalho Medonho Ainda veio lá também Com a gente Mas aqui eu estou Olha aqui o que Deus prometeu O meu menino E o nome dele É uma mata registrada É Isaac Porque na hora que Deus Falava comigo Lá e falou com o meu marido Eu comecei a rir E ele disse A mata registrada O nome dele é Isaac Significa riso Toda vez que tu fala o nome dele Tu vai se lembrar Toda vez que tu fala o nome dele tu vai se lembrar A ponta hora É riso É riso É alegria Quando Deus dá É alegria É alegria Te alegra nesta tarde Te anima Se Deus te prometeu É fiel O Todo-Poderoso é conosco Amém 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 Meus queridos irmãos e irmãs, eu vou te salvo com a Pai do Senhor. Aos todos os doutores a encerrarmos. Nós queremos anunciar a todos que à noite teremos a continuação do simpósio de doutrinas bíblicas. Toda a área 1 está aqui para o polo. O polo da área 1 é aqui na matriz. Toda a mais irmãos da área devem estar aqui meia-noite para essa continuação do simpósio de doutrinas bíblicas. A área 1 também nós vamos estar lá à noite em Apotinho. Começou ontem? O problema é que você não vai indo, não é? Lembrando que amanhã à tarde é assim? Amanhã à tarde e noite continuaremos. Amém irmãos? A partir das 4, 12 horas da tarde. E também à noite estaremos aqui com a continuação do simpósio. Amém? Amém queridos? Amém. A gente faz prologar até a desatividade. Pois bem, bem-vindos como o que está sendo. Amém. 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 Amém, Jesus.